O empresário Tiago Brenan foi preso nos Emirados Árabes Unidos. Ele é acusado de estupro, agressão, cárcere privado e ameaça. Agora a Polícia Federal deve enviar quatro agentes até o país para buscar Brenan para que ele cumpra a pena aqui no Brasil. São cinco mandados de prisão preventiva contra o empresário. Eles serão cumpridos assim que Tiago chegar ao Brasil. Tiago Brenan é acusado de agredir uma modelo, sequestrar, tatuar e abusar de uma segunda mulher, além de abusar de uma jovem e uma miss. A extradição ainda não tem uma data exata definida, mas deve acontecer nos próximos dias.